Agora nós vamos te mostrar uma feira inclusiva que aconteceu no Porto Futuro aqui em Belém. Onze expositores comercializaram produtos feitos por pessoas com autismo, familiares e associações. Dona Amália é confeiteira e divide a rotina entre os cuidados com o filho e o trabalho. Meu filho ele é autista, tem 12 anos, né? E aí, como eu não posso trabalhar fora, porque ele é dependente de mim 100%, né? Então eu tenho a minha renda em casa mesmo, com meus doces e bolos. E eu vendo em casa, na minha residência, e tive a oportunidade de estar aqui na Feirinha do Empreendedorismo. Ela está entre os 11 empreendedores que participaram da Feira do Empreendedorismo Inclusivo no Porto Futuro em Belém neste final de semana. A Feira do Empreendedorismo Inclusivo é organizada pela Secretaria de Saúde do Estado. E dessa vez, os 11 empreendedores vieram aqui, para o Porto Futuro, para trazer todos os produtos produzidos artesanalmente pelas famílias cadastradas e que recebem atendimento ou que possuem pessoas na família com autismo. É um momento em que eles têm a oportunidade de fazer renda, mas principalmente de mostrar as habilidades e os trabalhos que eles têm, né? São possíveis de fazer. No total, são 300 empreendedores cadastrados em todo o Estado para participar das feiras em Belém e no interior do Pará. Mais do que uma renda extra, para essas famílias é uma oportunidade de mostrar habilidades e talentos. É importante mostrar as habilidades em todos os sentidos. No esporte, na cultura, no empreendedorismo, na economia criativa, nos locais de trabalho, na educação, na saúde. Em todos os setores, eles têm que ter oportunidade. E a feira, é importante dizer, ela não acontece só aqui em Belém. Nós já estamos começando esse trabalho de descentralizar para outros municípios também.